E aí galera, tudo bem com vocês? Tô apresentando pra vocês aí do meu aquário o Tang de Jardine Pra quem não conhece, um peixe maravilhoso, muito tranquilo, sociável com outros peixes Porém ele cresce bastante, então dependendo do tamanho do seu aquário ele pode não comportar apenas no começo É um peixe indicado pra aquários de 300 litros pra mais Se bem que no começo você consegue manter ele num aquário menor Pelo menos nos primeiros dois anos de vida Depois ele pode atingir até 30 centímetros, em alguns casos até mais Mas é um peixe lindo, maravilhoso Quando ele se sente um pouquinho ameaçado ele abre essas laterais aí em cima e embaixo Na verdade nem na lateral, essa asa dele pra confundir e mostrar que o tamanho dele é bem maior Agora ele recolheu E na cauda dele ele possui dois ferrões que ficam embutidos Então quando ele se sente ameaçado, bem nesse local aqui galera Ele dá uma ré e abre esses ferrões pro lado É um peixe assim magnífico, o problema é que quando eu vou dar comida pra ele Ele come na minha mão, super pacífico, mas quando eu boto a mão dentro do aquário Ele vem de ré e abre esses ferrões aí pra... eu acredito que não deva doer muito né Talvez machuque bem um outro peixe Mas a gente acaba se assustando né Mas é maravilhoso, maravilhoso O comportamento dele, bem pacífico Eu ouvi relatos que ele não se dá bem com outros tangues né É... acho que por causa de território Mas eu recomendo pra todos É bom ter um bom skimmer Ou alguma coisa que você remova né A sujeira, as fezes que ele faz Porque ele... ele é... parece um cavalo cara Quando ele faz, ele faz pra valer mesmo Aqui eu tenho um bom skimmer E eu também tenho alga xotomorfa Que me ajuda a controlar esses... resíduos aí né Baixar o fosfato, nitrato Ainda mais que eu tenho alguns corais aqui Tá... Mas eu super recomendo gente Que peixe maravilhoso Come tranquilamente Você pode oferecer camarão, artêmia Ele come comida em flocos Comida em bolinha Aliás, ele é o que mais come aqui no meu riff Tá... eu tenho um riff de aproximadamente 300 litros Mas se você tem vontade de ter Num aquário um pouco menor Eu não vejo problema Você só tem que pensar que quando ele começar a crescer Você tem que migrar ele pra um tanque maior né Mas é lindo Possui algumas colorações diferentes Tem uns que tem umas faixas pretas mais fortes Isso tem muito a ver com o local de onde ele vem Se é o Oceano Pacífico, Oceano Índico Ou outros lugares Aí vale a pena pesquisar Tá bom pessoal? Mas é um peixe maravilhoso E quando ele faz amizade ele acaba até protegendo os outros peixes Pelo menos acontece aqui muito no meu riff Tá bom? Pra quem curte aquário marinho aí Tiver alguma dúvida sobre esse peixe Pode perguntar Eu já passei algumas com ele Ah, dizem que ele Como qualquer tanque né Pode ter um problema de ictio Que é aquelas bolinhas brancas que ficam na pele Mas aí pra você reforçar a alimentação dele Você pode pegar um pouquinho de alho que contém vitamina C e dá junto com a ração né E também ele é um peixe algueiro, tá? Boa Bom lembrar Então pra quem tem problema de alga ele pode ajudar muito Ele vivia bicando aqui as algas do aquário E ele também come a selga Que é um tipo de salada que você encontra em feira, supermercado E se você der É, deixar aí no tanque Eu tenho até essa pedra aqui que eu amarro Às vezes algumas Cara, ele em dois dias Um dia e meio ele come uma folha inteira E faz muito bem pra eles Tá bom galera? Um abraço a todos aí Qualquer dúvida Sobre esse tipo de tanque Eu tô por aqui Bom, obrigado Bom, obrigado